Pegar ou não pegar passageiro com a nota baixa? Esse é o X da questão, mano. Hoje eu fui buscar uma pessoa pra fazer o teste. Tô fazendo esse vídeo bem improvisado aqui, porque eu deixei meu carro no mecânico e fui no dentista. Agora eu tô voltando com o mecânico. Enfim, a parada é a seguinte, mano. Fui lá, fui fazer o teste, eu levei a pessoa. Na real, fui buscar lá na rodoviária. Chegando lá, a nota da pessoa era 4.62. Eu já sabia que poderia acontecer alguma coisa de ruim. Mas no final das contas não foi uma coisa tão zoada assim, tá ligado? Chegando lá, era o gordão, mano. O maluco era enorme, mano. Gigante. Daí ele pegou, colocou umas malas no banco de trás. Pá! Deu aquela batida na porta. Já falei, nossa, mano. Agora eu já sei o porquê que a nota do cara é ruim. Pode ser que tenha algum outro motivo, mas esse é um doce. Daí ele pegou, sentou na frente. E o maluco até que gente boa, tá ligado? Sentou lá, começou a puxar assunto. Perguntou se podia pegar uma bala. Eu falei, pode pá, pega aí. Fica à vontade. Daí ele pegou a bala. Daí ele tava de fone. Daí eu perguntei o bagulho e o cara não respondeu. Daí eu perguntei de novo, ele tirou o fone. E eu falei, nossa, mano, acho que eu tô sendo meio inconveniente, né? Parar de puxar assunto com o maluco. Daí parei de puxar assunto e ele começou a perguntar uns bagulhos pra mim. Daí beleza. Daí respondi e tal, a gente foi trocando ideia. Daí chegou um ponto que o maluco começou a puxar mais assunto, tá ligado? Daí chegou lá na casa dele. Daí, chegando na casa dele, ele pegou e falou, mano, você vai ter troco pra sim? Eu falei, nossa. Brincando assim, né? Fiz uma cara, pá. Eu falei, mano, tá suave, eu sou rico. Geralmente eu faço isso, mas depois eu falo que eu tô brincando e tal. Senão a pessoa vai pensar que eu tô metendo no louco, tá ligado? Daí fui lá, dei o troco dele. E beleza. Só que a hora que ele foi sair do carro também, ele deu aquela pancadinha, mano. Já deu aquela dor no coração. Nossa senhora. Eu querendo matar o maluco. Mas enfim, mano. Resumindo a história. A nota do cara é baixa, porque ele sempre bate, provavelmente ele sempre deve bater a porta do carro dos Uber, né, mano? E que Uber que vai ficar feliz com isso? Os caras, mano, já pegam a hora que o cara desce a nota, a hora que ele dá essa batida na porta, mano, automaticamente já vai aquela notinha 1 pra conta dele. Então é isso, mano. Pode ser que ele faça outras coisas. Mas que nem teve uma situação de uma vez que eu fui buscar um outro passageiro, a nota da pessoa era muito ruim, era tipo 4.5. Daí beleza. Chegando lá, o cara tava com uma criança. A hora que eu vi que ele tava com uma criança, já sabeu porquê que a nota dele era baixa. Daí eu tinha a opção de não levar, porque ele não tava com cadeirinha. Mas, às vezes eu me coloco no lado da pessoa, porque ela não tem a obrigação de ter uma cadeirinha se ela não tem um carro, tá ligado? Tem pessoa que leva e tem pessoa que não leva. Eu levo de vez em quando. Daí beleza. Chegando lá, a criança começou a chorar. Eu peguei e perguntei pra ele assim, ou é sempre que você pega Uber, é sempre que que ele chora no carro e tal. Daí ele pegou e falou, nossa, pior que é. Sempre quando ele entra no carro, ele começa a chorar. Daí eu já falei, ah, tá explicado o porquê da nota baixa. Mas, enfim, às vezes pode ser coisa que é pequena, sabe? Que a gente pode tá relevando. Que, sei lá, mano, a gente tem que se colocar no lado da pessoa, tá ligado? Mas essa é a minha visão, mano. Você tem que, basicamente, você colocar no lado da pessoa, mano. Porque um dia pode ser você, tá ligado? Na situação ali, mano. Então é isso. Se vocês quiserem saber alguma outra história de Uber que já aconteceu comigo, comenta aí o que você está achando. Pode dar like, comentar, compartilhar. Se quiser seguir o pai também lá no Insta, mano. Renan Underline Bigode. Segue lá e é nóis, tamo junto.